PIZZA EU VÉIO Estamos iniciando mais um Veta Rock Show Eu sou o Carlos e hoje a gente tá aqui na garagem do Joey Maravilha, agora então a gente vai conversar com o Chupim, essa fera Chupim, deixa eu só te perguntar rapidão assim, evento com vinil, com cerveja, com música, com banda, por si só já é legal Se a galera do Rock'n'Roll, teus amigos, melhor ainda Mas assim, tu acha que precisaria ter mais? Como é a primeira versão, a primeira edição que o Kurt tá fazendo aqui, trazendo pra galera? Tu tá com uma expectativa bacana, o que tu tá esperando do evento? Ah, eu tô gostando do evento e espero que tenha mais eventos futuramente, que dê certo esse e continue tendo outros Maravilha, esse foi o Chupim então Valeu, brother Beleza, então agora a gente vai falar com o Claudião rapidinho que eu vou perguntar Cara, o primeiro evento do Kurt, pra ti tu veio mais pela cerveja, pela banda, pelos vinis, o que tu espera ver hoje aqui? Pela banda mesmo, Rock'n'Roll, faz tempo que a gente não vê na cidade Faz muito tempo que a gente não vê um Rock'n'Roll na cidade Torcer pra que volte a ter aqueles festivais que tinham antigamente do Kurt Com certeza a galera tava órfã então de ver bandas em circuitos e festivais, é isso? Tava, tava órfã mesmo Maravilha, o Claudião então aqui marcando presença na garagem do Joyce, valeu então Claudião Valeu Maravilha então, agora a gente tá aqui com o Joel, que o Joel vai contar rapidinho pra nós Como é que tá sendo aqui visitar a garagem do Joyce, dando uma olhada nos vinis, curtindo o som, cerveja O que que tá achando do evento? Cara, já conheci o top da avalanche, o Kurt ali da Alabama, ali, só de Veracruz, né? A primeira vez que eu chego aí, olha, tá muito bom Só pela avalanche agora Maravilha, que venham as bandas então Maravilha, que venham as bandas então Maravilha então, agora primeira edição do garagem do Joyce Eu tô aqui com a banda avalanche, com meus brothers aqui Agora eu quero saber, terminado o show, primeira banda que interagiu com o público hoje Primeira edição do garagem do Joyce Como é que foi pra vocês participarem, tocar num evento Que como é a primeira edição, a gente não tem parâmetro, mas tá curtindo pra caralho Como é que foi? Conta pra nós, um por um aqui Cara, foi uma experiência Cara, foi uma experiência Muito legal Agradeço ao Kurt por tá criando essa oportunidade Para as bandas aqui da região A galera participou, teve muita gente saindo aqui com um monte de vinil na mão Então foi um evento muito legal Tá sendo olhado, tem banda tocando Então muito obrigado ao Kurt e muito obrigado a toda a galera que participou aí do evento Show de bola Show de bola, deixa eu passar aqui um pouquinho pro lado Vou entrar do lado do Top aqui Eu sou um pouco suspeito pra falar com ele agora Mas, Top, tu que é parceiro do Kurt de longa data Desde a época do Vitrolão que vocês já empreendiam juntos, tá certo? Certo Como é que é tu ver o teu brother fazendo um evento assim Tu fica tranquilamente, dá pra dizer, feliz Mas qual é o teu sentimento de poder ajudar? O que que tu quer poder fazer mais, inclusive, pela cena? Cara, eu acho que o Kurt ele é um guerreirinho, né? É até clichê dizer isso Mas ele é o único cara que tá ganhando dinheiro com o rock underground Olha só a denúncia Ele é o único, né? Bom, ele é dono do Joyce aqui Um estúdio aí que ajuda todas as bandas E também da Alabama Rock Store Então o Kurt, ele é um dos pilares, eu acho, da nossa cena underground E ele volta e meia, ele faz algum evento E a galera, ele tem um carisma muito grande, eu acho, com a galera, né? Porque ele faz o evento e a galera vem, né? Comparece Então eu acho que o Kurt, ele tem essa força, né? E, é E daí, bom, ele já foi da Valanche A gente é uma família, né, cara? Então a gente vem, toca, a galera tá aí, comparece E tem um feedback legal da galera depois de tocar, né? Acho que é isso aí, né, cara? A gente segue tocando rock, né, cara? Quem quer tocar fica, quem não quer tocar sai A gente é, a banda é isso aí, né, cara? A gente toca rock Top Gun totalmente pragmático e honesto agora É, foi muito, até acho que foi demais, eu acho Mas é isso, né, cara? E o Kurt é um cara sensacional, né? A galera tá aí, o evento tá muito lindo Tem chopp, tem... A galera tá aí se divertindo Agora eu passo a palavra pro Saldanha aqui Pô, maravilha, então valeu, top Deixa eu dar um pulinho pro lado aqui Agora eu vou falar com o Saldanha Eu já tinha elogiado ele agora há pouco Porque ele mandou bem demais na guitarra hoje E agora eu queria até saber uma parte um pouco mais de repertório Cara, com a entrada do Saldanha Que mudou um pouco a galera da Valanche O repertório pesou um pouco mais E pesou, eu digo, pra bem, né? Porque ficou bem mais Cara, fala um pouco, assim, dessa mudança aí de repertório E da entrada de vocês na banda Cara, assim, ó, eu sempre tive influência mais trash, mais metal, assim, no meu estilo de tocar, né? Desde sempre, assim, desde quando eu comecei a pegar guitarra As primeiras músicas que eu ouvia eram músicas mais pesadas, né? Então, eu acho que toda banda que eu faço parte, assim, eu consigo colocar um pouco disso no som, sabe? Então, sempre falei pros guris, assim, pra gente fazer uma coisa mais... Ah, ô Alex, tá? Meu momento agora, cara, só um pouquinho Aí eu sempre falei pros guris pra gente fazer uma coisa mais pegada, assim, tudo mais E acho que tá dando certo, né, cara? Se o pessoal tá curtindo E como tu notou isso Então, se tu já notou, se as pessoas notaram, é o que importa, né, cara? Maravilha, então fica aí agora o desabafo do Saldanha, né, cara? Porra, vamos tocar pesado, gurisado Porra, velho, sempre eu que tenho que mudar essa merda, hein? Ah, maravilha, não sou, velho Show de bola, cara, vocês tão muito de parabéns Então, agora eu vou meio que encerrando Eu preciso só saber uma coisa, antes de mais nada Como é que foi tocar a bateria hoje? Sem ter um alicerce ali Tu comentou comigo agora há pouco Tivemos um breve problema técnico ali Não um problema, mas talvez um problema estrutural ali Conta pra nós, só pra gente rir um pouco agora A gente não teve só um problema, né? Teve um problema de caixa caindo nos buracos do show Surdo caindo Não tô acostumado com esse tipo de show ainda Foi um desafio, mas acho que ninguém percebeu Então tá... Não, mas vale lembrar que a gente tá só brincando A gente não tá querendo diminuir ou destruir com a ideia do evento Não é isso É só porque foi engraçado Mas fica a dica aí Pra próxima organização Beleza, então Gurizada Sucesso pra vocês A banda de vocês é totalmente excelente Algum recado final? Ouçam rock'n'roll pra caralho Não dá muito dinheiro, né, cara? Mas vem pra esse lado aí que um dia vai dar É, e sou novo em breve com videoclipo e tudo mais Tomem água É isso aí, Avalanche 2019 Quase 2020 Dias Não, o recado final, então Deixa eu fazer a guitarra base Ó, fica aí a dica, então Ah, sim Muito da hora A gente tá agora, então, aqui com o Gus Gus, dá uma sacada agora A galera ali já tá esperando pra começar As bandas vão tocar E eu queria até saber de ti Tu já comprou teu vinil Já garantiu um sonzinho pra curtir em casa Como é que tu tá Se sentindo, assim, em relação à banda Pra deixar a banda autoral tocar Tem que ter mais espaço Que nem aqui hoje na garagem do Joyce Vai ter Tu curte essa ideia? Tu quer que tenha mais espaço? Como é que tu acha que tá rolando essa cena? Cara, eu acho muito legal É uma oportunidade pras bandas Não é só uma feira do vinil É um lugar pra gente se divertir Pra as bandas mostrarem o talento delas, sabe? E tipo, tem que ter mais isso na cidade Tem que ter muito mais isso na cidade Maravilha, então a gente vai torcer pro Kurt Ter mais edições E mais pessoas também ter essa iniciativa Porque a feirinha é bacana, cara Mas assim, agrega muita coisa Não é só o vinil, não é só a banda Então todo mundo tem espaço Todo mundo pode mostrar a cultura E principalmente as bandas vão ter espaço É isso aí, então? Isso, são várias opções de diversão aqui, sabe? E é cultura, cara Rock é cultura Maravilha, valeu então, cara Maravilha, então A primeira edição da garagem do Joyce E eu tô aqui com o cara que encabeçou Criou todo o projeto, arquitetou E tá conduzindo com total excelência Esse evento totalmente excelente Agora então vou perguntar Sem muita brincadeira Mas, Kurt O que que te motivou? Da onde surgiu a ideia? E por que fazer linkado ao teu estúdio Esse evento? Olha, uma ideia que eu tinha Bastante tempo de fazer já Aproveitar esse espacinho que tem aqui No estacionamento do estúdio E aproveitar que Talvez eu tenha que sair do estúdio Eu pensei, bom, antes de eu sair Vou fazer alguma coisa pra marcar um pouco, né? Então, vou fazer a primeira edição Hoje, se der tudo certo Fazer a segunda, a terceira Até conseguir manter esse espaço E tomara que dê uma festa legal Pra gente manter Bom, agora Abrindo um parênteses rápido A gente tem uma informação Não confirmada Mas existe a possibilidade De bandas ficarem órfãs do estúdio? É isso? Pois é O estúdio tá pra fechar Tô procurando outro lugar Achando outro lugar Vai manter Mas até então Não sei te dizer certo 100% Galera, vamos então Valorizar Vamos Quem puder usar Continuar usando A gente nunca sabe o dia de amanhã Tá certo Mas agora eu vou perguntar Então, só pra encerrar Tem a opção de fazer mais uma edição Mais uma segunda Uma terceira Agora que nem tu comentou Tu tem a intenção de ampliar Porque aqui a gente já viu E depois o nosso cinegrafista Vai mostrar Que além das bandas Tem os viniers Tem a cerveja O show é artesanal Tem diversão pra todo mundo Mas tu tem a intenção de ampliar Fazer talvez um outro espaço Com mais elementos ainda? Nesse espaço Talvez não Até porque o espaço É um pouco limitado Eu achando um outro lugar Que tem um espaço bacana Um pouco maior Talvez Dá pra estudar um pouco mais A diversidade de coisas na festa Eu tinha algumas ideias Pra essa festa Mas como ficou meio em cima Não deu pra fazer Mas talvez uma segunda Ou terceira edição Já seja um pouco melhor Maravilha Então, Curtis Todo sucesso pra ti Valeu a parceria Vai lá, top Maravilha Então, agora Encerrando com as bandas Vale lembrar Que eu tô no meio De uma banda intermunicipal Que é Que inclui Felipe Radatz Que não quis aparecer Vale frisar isso agora Mas Sempre bom lembrar Que a galera de Vera Cruz Também tá aí presente Fazendo muito rock and roll Eu curti pra caralho Particularmente Eu achei o som de vocês Totalmente excelente E agora Eu posso Só fazer uma pergunta Pro Ramuri Antes de mais nada Em uma escala de um a Nunca mais me pergunta isso O fato de Assim como a Luisa Que tá no Canadá A tua irmã Estar em Portugal Alavancou a carreira da banda Com certeza Ok, esse foi o Ramuri Então Obrigado Ramuri Não, mas agora serve O Bufada O Bufada é um cara também Que faz parte de uma cena Que às vezes o pessoal Não tem muito conhecimento Mas Agora eu tive Mais uma vez Certeza de que Quem veste a camisa Quem curte rock and roll E quem toca rock and roll Faz a diferença Independente Do lugar Do dia Se tá chovendo ou não O importante é fazer o rock and roll Como foi hoje Bufada Pra tu Tá aqui Com os gurias da banda Fazendo esse evento Junto com o Kurt Junto com o Top Com o Treta Rock Show Tocando assim Numa coisa Que foi diferenciada hoje A primeira vez Claro Do evento Do Do Kurt Mas Pra ti Foi bacana Foi Descreve um pouquinho Só pra gente entender Como é que é o pensamento Das bandas Cara Foi muito bom Porque a cena rock Aqui em Santa Cruz Todo mundo sabe Que é Bastante complicado Se não é as próprias bandas Movimentarem a cena Dificilmente acontece Dificilmente gira Já tô nesse movimento Há mais de 20 anos E vou te dizer Que Tudo que aconteceu Até hoje Foi graças ao movimento Das bandas E a tendência É Que fique cada vez Mais difícil Quando as bandas Cruzam os braços A gente tem que fazer A gente tem que fazer A cena Movimentar Todo mundo junto Apoiando Já Porque é como Tu aprende isso Com outros estilos musicais Outras vertentes Inclusive o sertanejo Universitário Que se uniu No centro do país E tomou conta E o rock E o rock não toma conta Porque Não tem muito Dessa união Mas aqui em Santa Cruz A gente vê que Só tem alguma coisa Só funciona Porque as bandas Se unem pra fazer E é o Kurt E é o Top Fazendo as coisas Se não é Esses guris Não tem nada Nada Agora Esse Esse pseudo Desabafo Desculpa Eu quase chorei Mas eu não ia chorar Não, mas O Buffada O Buffada Ele brinca Ele brinca Mas ele fala De verdade mesmo Assim como a gente Havia comentado antes A galera Se sente meio que Órfão De festivais E lugares Vamos dizer assim Gratuitos Onde as bandas Possam tocar o público Possam conhecer O trabalho delas E vocês Têm essa Essa mesma visão Que deveria então Continuar Atendo como Antigamente O próprio Top E o Kurt Promoviam festivais Eventos de bandas Enfim Essa é a pegada Esse é o caminho então É Como eu tinha dito antes Se não é As bandas se unirem E fazerem acontecer Não tem nada Porque eu Há muito tempo atrás Também tentava Movimentar em Veracruz E Veracruz é muito complicado A cidade é pequena E não existe apoio público Aqui em Santa Cruz Também é difícil Então se agorizada Não mexe Não acontece E o som autoral Não tem cara Se tu não botar a cara Bater Tu não vai mostrar pra ninguém Quem não é visto Não é lembrado E a gente faz O nosso som bagaceiro E tenta mostrar pra todo mundo Desse jeito Em todas as oportunidades Que aparecem Pra gente fazer o nosso som Se eu tiver que tocar No centenário lá Eu vou tocar O meu som próprio Vou botar todo mundo a correr Porque é a oportunidade Que tu tem de mostrar É o único jeito É nesses eventos A gente é carente Desse tipo de evento Porque Não existe apoio E tirar do bolso Sempre é difícil Pra agorizar O que tá fazendo Eu fiz um festival Uma vez em Veracruz Em 2007 Que foi bastante custoso Não teve retorno Mas o simples fato De poder ver de noite A casa cheia E agorizada do rock Tendo bandas boas Pra poder curtir E usufruindo Um som bom Num lugar Grande Com estrutura Isso aí já paga O problema é Que tu não consegue Dar sequência nisso Não existe o apoio Porque não é comercial A arte deixou de ser arte Pra ser comércio Mas a gente não se vende A gente faz a nossa arte Pra nós é arte Essa merda né Mas é arte Maravilha cara Com essa declaração Agora do Bufada Até me arrepiei Fiquei emocionado Mas brincadeira Essa parte com certeza Ele falou só a verdade Só ouvir verdades Né Ramon Parabéns e sucesso Pra vocês Cara O importante É vocês terem amigos Curtirem rock and roll Fazer o som E ter sempre alguém Pra prestigiar E também Não deixando Passar de novo Mais uma vez Parabéns Kurt A primeira edição Então no garagem Do Joyce Que vem muitas outras Ainda Valeu Top O Treta Rock Show Por mais uma vez Ter me convidado Pra essa parceria Então E até a próxima Então Valeu Até Tchau Falou Tem João de Barro Pinta Silvio Pinta Roxo Pica-pau E colibri Aqui tem E coli Pinta 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 Tchau.